Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Fábio Durão. Seja bem-vindo, professor Fábio. Obrigado. O Fábio Durão, ele é o nosso professor aqui do Instituto de Estudos da Linguagem, de Teoria Literária. Ele tem uma formação também muito particular porque estudou na UFRJ português e inglês, depois fez o seu doutoramento nos Estados Unidos na Duke University, em estudos literários também. E é um grande estudioso todo desse âmbito cultural. E uma questão que nós vamos tratar hoje, que eu acho que é de interesse amplíssimo, que é a questão da indústria cultural e do entretenimento. Então eu gostaria de começar, professor Fábio, com essa questão. O que é indústria cultural? A indústria cultural é um termo bem complicado, bem mais complicado do que parece. Porque dá para a gente pensar a indústria cultural hoje a partir de duas vias bem diferentes. A primeira via é uma via neutra. Você fala de indústria cultural como se fala nos Estados Unidos de indústria da hospitalidade, para se referir ao ramo hoteleiro, né? Essa proliferação de indústrias, e você fala de indústria cultural como qualquer outro ramo da vida, como qualquer outra parte da sociedade. É uma expressão neutra. E é a expressão que figura nos estudos de business, que circula mais livremente. Uma outra versão, com as mesmas palavras, um outro sentido completamente diferente, é o que foi cunhado pelos filósofos alemães, pelo Theodor Adorno e Max Hockheimer na década de 40, que não vê essa expressão indústria cultural como uma coisa, uma expressão corriqueira ou comum, mas sim como oxímoro. Da mesma, quer dizer, indústria cultural, para eles... Uma coisa contraditória. Contraditória. Que deveria soar como, por exemplo, fogo frio, ou um alto baixo, quer dizer, uma expressão que combina duas coisas opostas em si. Por que são duas coisas opostas? Porque a indústria, ela se caracteriza, o conceito de indústria tem a ver com o apagamento de tudo aquilo que não estiver ligado à execução de um determinado fim. Quer dizer, o conceito de indústria tem a ver com uma adequação perfeita, o mais perfeita possível, entre meios e fim. Então você adequa todos os meios para chegar a um fim específico. E a cultura seria o contrário disso. A cultura, ao invés de ser uma adequação de meios em fim, meios em um fim específico, a cultura deveria ser aquilo que ultrapassa, o que foge à mera reprodução da existência. Quer dizer, é o contrário do simples existir, é alguma coisa que é a mais. Pelo menos essa é a promessa da cultura. Então essa combinação das duas coisas deveria gerar uma espécie de um choque. E o fato de que esse choque não apenas não existe, como ainda a expressão se tornou um termo neutro, tem bastante a dizer sobre a nossa situação. Agora, professor Fábio, o que seria, você conceituou muito bem a questão das duas possibilidades de interpretação. Mas um exemplo, o que seria o produto dessa indústria cultural? Para que possamos entender do que estamos falando. A indústria cultural é algo que está tão difundido hoje, que é quase difícil, é difícil você pensar alguma coisa que não seria convertível em indústria cultural. A indústria cultural é, assim, de uma forma mais tradicional, seria a produção de algum artefato de cultura, ou seja, que não está ligado a uma finalidade específica, mas uma produção daquele artefato de forma a você conseguir obter lucro. Dentro de um processo de... Por exemplo, poderia ser o cinema... O cinema, o programa televisivo, mas aí, assim, da segunda metade do século XX para cá, os esportes fazem parte da... Pode fazer parte da indústria cultural, porque, quer dizer, uma competição esportiva não tem uma finalidade específica, que são artefatos simbólicos, se você quiser pensar assim. Quer dizer, o objetivo é, ao mesmo tempo, não é um objetivo de produção, porque não é uma produção de alguma coisa, é algo, portanto, por isso é que é cultural, agora, ao mesmo tempo, é feito com vistas à produção de lucro por parte dos organizadores e tal. Quer dizer, você, por um lado, você não morre, se você não assistiu a uma partida de futebol, da forma que você morre se você não comer, mas, por outro lado, na hora que o futebol começar a dar prejuízo sistematicamente, aí não vai existir como é a forma como que ele existe. Bom, então, isso nos leva a um ponto que é... Isso tem uma relação intrínseca, então, com a questão do entretenimento, com a noção de entretenimento e de passatempo, e como isso se articula, essa produção de bens para a população, supostamente culturais, e o entretenimento, o conceito de entretenimento. É, o conceito de entretenimento, ele é... também ele é mais complicado do que pode parecer, porque, por um lado, ele já foi defendido como algo a partir do qual... como algo que pode ser muito produtivo, quer dizer, se você entende o entretenimento como uma espécie de suspensão de uma certa lógica do trabalho, como um âmbito no qual você pode ter uma liberdade associativa dos pensamentos, ele pode ter alguma coisa de libertador em relação justamente a essa lógica de meios e fins, que seria, digamos assim, a lógica do trabalho, do dia a dia, você no escritório e tal. Mas é o tempo que você usa fora isso, você tem para fazer o que você quiser. Isso poderia ser um tempo de liberdade, mas, por outro lado, ele pode ser o contrário disso se o entretenimento, ele se transforma no oposto do trabalho e como sendo o oposto do trabalho, o oposto da dificuldade e o oposto do pensamento. Porque, então, nesse caso, o que se configura é uma oposição entre o trabalho e o pensamento, por um lado, e o não trabalho e o não pensamento por outro. E aí isso é complicado. Porque, assim, para quem está na academia percebe que o pensamento tem prazer. Quer dizer, o prazer seria um prazer, o entretenimento é um prazer sem que haja reflexão. Sem que haja reflexão. Quer dizer, se o entretenimento for concebido como isso, como aquilo que, por definição, não te deixa pensar, porque não te fornece material para o pensamento, então você cria essa posição entre o trabalho, o difícil e a falta de prazer. E, por outro lado, o fácil, o lazer e o prazer. Quer dizer, essa combinação, ela é estranha. Agora, isso pode ser, na sua opinião, nos seus estudos, você acha que isso pode ser superado, no seguinte sentido, de que a indústria cultural possa também produzir consciência, possa também produzir pensamento crítico, que o entretenimento, ou as coisas que as pessoas fazem fora do trabalho, para usarmos um termo mais amplo, possa ser realmente algo também fruto da reflexão, ou isso é utópico, no contexto que vivemos, no contexto atual. De novo, sim e não. Por um lado, é muito difícil, se você pegar a indústria cultural como um todo, primeiro que ela é muito multifacetada. Justamente como ela segue uma lógica de mercado, ela vai ser tão mais segmentada, quanto mais oportunidades isso oferecer ao mercado. Então, você tem diferentes nichos e tal, e você tem dentro da indústria cultural, é um nicho, assim, para os intelectuais e tal, tem uma coisa que é mais interessante, se você for pensar em séries como Os Sopranos, ou como o The Wire, são coisas que são extremamente inteligentes, essas séries televisivas. Mas eu sou muito cético em relação a uma possibilidade da indústria cultural, assim, como um todo, poder levar a alguma espécie de transformação, ou de criação de consciência, porque ela, quanto mais capital investido você tem, maiores são os riscos e maior vai ser a pressão para você usar uma fórmula já estabelecida, uma fórmula que já é de sucesso comprovado, para você obter os recursos de volta. Quer dizer, é importante também pensar, quando a gente pensa em indústria cultural, que não se trata, assim, quem trabalha com indústria cultural, com muita facilidade, cai nessa espécie de armadilha de achar a indústria cultural como uma coisa, assim, maquiavélica, e que tivesse alguma espécie de um... ou que fosse má, ou que tivesse alguma espécie de... Alguém por trás, alguém por trás, é, um cérebro, assim, mastermind, né, por trás, controlando. Não é o caso. Ela funciona de acordo com a lógica de mercado, o que, inclusive, permite que determinados artefatos, em determinados momentos, assim, artefatos muito interessantes e capazes de mobilizar as pessoas, que eles apareçam de vez em quando, dependendo de uma situação propícia, como ela está menos... a indústria cultural está menos focada numa... na verdade, no que seria uma verdade, do que na questão do... da obtenção de lucro, por vezes tem coisas que são veiculadas que são muito interessantes, né. Mas, de novo, isso tende a ser uma coisa... ou em situações muito específicas ou especiais, ou para um nicho próprio. Agora, nesse âmbito mais amplo, eu te perguntaria se você vê especificidades na situação brasileira. Porque, naturalmente, os países com classe média majoritária, com uma longa tradição de consumo desses bens de massa, desde esporte, passando por todos os outros meios, estão numa situação, naturalmente, diferente da situação do Brasil, que é um país que... de recente escolarização, ainda com uma renda per capita relativamente baixa. Então, o que eu te perguntaria é, no contexto brasileiro, qual a especificidade que você vê em relação ao... tanto aos aspectos deletérios, quanto potenciais aberturas para que se possa fazer algo mais inovador? Até considerando-se que nós temos cinema, porque é brasileiro, temos tradição de cinema, música, temos uma tradição forte também nesse campo do entretenimento ou da indústria cultural. Sim, e o Brasil tem artefatos, até gêneros que são próprios. Eu diria que o besterol, está meio fora de moda, mas na década de 90 foi muito famoso. O besterol tem um gênero brasileiro de fazer o besterol, de fazer humor, que é uma coisa meio clara, porque cada cultura tem um trabalho, humor de um jeito diferente. indústria diferente. Mas o que eu diria é que, para tentar caracterizar um pouco a indústria, alguma especificidade da indústria, eu diria que tem um conceito que funciona de novo para os dois lados, que seria um aspecto mais coletivista da relação do Brasil com a indústria cultural, principalmente com a Rede Globo. A Rede Globo teve uma espécie, ainda tem mesmo que ela esteja caindo os níveis de audiência, ainda tem um grau de domínio do mercado televisivo e também do cabo, que é muito difícil de você encontrar em algum outro lugar do mundo. O que eu diria é que a indústria cultural no Brasil, principalmente através das telenovelas, que são gêneros estritamente nacionais, funciona como uma espécie de um emplastro ou de um elemento de coesão social que é interessante. Quer dizer, que de um jeito ou de outro é uma espécie, quase que uma língua franca que todo mundo fala e é um repositório de referências que podem ser mobilizadas em diversos sentidos e que têm a ver com o processo de socialização das pessoas. Agora, nós estamos em um processo aqui no Brasil, digamos assim, quase que reportando ao que ocorria nos grandes centros, nos grandes países, há anos atrás. Porque você disse que, por exemplo, a novela que tem essa função, ela ainda tem essa função aqui, mas em outros lugares naturalmente se perde, porque você tendo a multiplicação de meios, de ofertas, a segmentação se tornará cada vez maior. os nichos que você mencionou. E aí, nichos, inclusive, há uma legislação atual no Brasil impondo a regionalização também da produção, o que também vai acabar indo contra esse fator de unificação. Então, eu te pergunto, nesse contexto, como você vê isso? Inclusive, essa questão da fragmentação, que é típica do contemporâneo, e que nós estamos sofrendo agora, talvez até um pouco tardiamente, como isso vai afetar ou afeta essa situação, inclusive de unidade? Eu acho que isso vai depender da estratificação social brasileira. Porque essa multiplicação dos nichos, é difícil você imaginar ela acontecendo sem acesso à TV a cabo e sem acesso à internet. São dois veículos importantes para que ela aconteça. Então, eu diria o seguinte, enquanto houver desigualdade social, porque a televisão é acessível para todo mundo, de um jeito ou de outro, realmente é só quem vive na rua que não tem acesso à televisão e mesmo assim ainda pode pegar... Indiretamente. ...alguma coisa ou outra. Então, enquanto houver essa divisão social no Brasil, que as pessoas tenham acesso apenas à televisão aberta, eu acho que essa situação perdura. Então, a função meio da televisão, de uma espécie de plasmal, uma espécie de experiência comum, vai permanecer enquanto houver uma... se tiver uma classe de baixa renda ainda bem grande. Aí eu não sei se isso vai se manter ou não. É porque isso também cria uma outra questão, que é a seguinte, você tem, na medida que você tem um acesso segmentado para as pessoas de uma certa classe social, minoritária, mas numerosa e crescente, que vai tendo acesso aos nichos. Você vai ter cada vez mais a televisão aberta e o público amplo voltado justamente para as classes mais baixas, que são confinadas. Elas não têm outra opção, por enquanto, quer dizer, enquanto isso perdurar. Isso pode, inclusive, reforçar essa clivagem já existente. E aí isso também é um problema para a noção de que, eventualmente, a indústria cultural possa continuar reproduzindo essa unidade nacional. É, mas é interessante perceber que mesmo que tudo está certo, mesmo que você não tenha mais um grande, um objeto que seja visto por milhões e milhões de pessoas, é interessante pensar que você consegue atingir o mesmo efeito a partir de uma lógica de semelhança. No seguinte sentido, um argumento que se faz contra essa visão crítica da indústria cultural é justamente dizer que a indústria cultural hoje é tão pulverizada, tão multifacetada, assim, em campos diferentes, que ela não teria esse papel de moldar a experiência. Porque também isso é uma coisa que está subjacente, esse argumento, justamente como são artefatos voltados para o lucro, eles tendem a formar gramáticas narrativas, se você quiser. Ou seja, as pessoas seguem certos esquemas. Certos esquemas que já... É uma lógica dupla, né? Quer dizer, o produtor usa um esquema que já está consagrado e, ao mesmo tempo, aquele esquema que já está consagrado ele é impregnado, ele marca a cabeça das pessoas. Então, o argumento que se diz não, 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 mas a indústria cultural hoje, ela é tão pulverizada em campos diferentes que não haveria mais esse papel, essa função, esse efeito de condicionar a experiência. Esse argumento é problemático porque ele não considera o fato de que você pode ter uma diferença muito grande e que, no fundo, é uma grande identidade. Quer dizer, não é só porque você tem, sei lá, 200 canais na TV a cabo que você vai... Que aquilo que vai estar sendo mostrado é realmente diferente. E se você começa a perceber como que determinados padrões se repetem, praticamente, por exemplo, a ideia do final feliz, difícil você ver um filme, uma coisa que uma novela que não tem final feliz. Porque também, assim, essa nova legislação aqui brasileira propondo e obrigando produção local, nesse sentido que você está falando. Então, você, bom, além da novela para o Brasil inteiro, você vai ter uma novela nos mesmos modos, então, no Rio Grande do Sul, uma novela no Rio Grande do Norte. Só que, olha o que você está falando, o esquema narrativo da novela, embora tenha o sabor local, personagens locais, gíria local. Você muda o sotaque, você muda a roupa e, às vezes, você pode chegar até... Tem casos interessantes que são casos autorreferenciais, como, por exemplo, aquela tetralogia do Pânico, aquele slash movie, filme de o cara com a faca. Ah, sim. E a série é toda ela autorreferencial. É um filme de terror, mas que é sobre o que está acontecendo e também sobre os filmes de terror. Então, o filme meio que funciona em dois níveis. Para quem está vendo o filme de terror, você vê o filme de terror, você se assusta e tal, e um outro nível que é para o expert, para o especialista que vai conseguir detectar ali todas as referências. Mesmo isso, que já é mais interessante, você tem um trabalho, tem uma inteligência funcionando, mas mesmo isso está dentro de uma lógica de gênero. Isso é uma outra coisa interessante também. Como é que a literatura, já a parte do modernismo, não conseguia mais lidar com a ideia de gênero. Porque as obras foram se tornando tão complexas e tão complicadas, elas passaram a impor para si próprias as regras que antes eram dadas pelo gênero, que era uma coisa exterior à obra. Então, você vê o Ulisses, do Joyce, por exemplo, é uma obra que é completamente... Ela que diz, é quem manda que sou eu, as regras a partir das quais eu vou funcionar, sou eu que determino. Então, isso não dá para se dizer colocada em um gênero. Em um escultural, ao contrário, ela não consegue existir sem um gênero. Então, num filme desse como o desse do Pânico, o que você vê é isso, é o filme que eu disse, poxa, eu queria sair desse gênero, mas eu não consigo. Então, eu vou trabalhar de dentro desse gênero para tentar implodir um gênero. É, que também, um outro exemplo que as pessoas também lembrarão, aqueles filmes infantis atuais que têm também piadas para adultos. Ele tem dois registros ao mesmo tempo para poder ter essa função. Olha, professor Fábio, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que o nosso público saiu encantado, porque as suas explicações sobre a indústria cultural foram realmente impressionantes. Então, queria agradecer muito. Eu que agradeço. Então, com isso, convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho